Muitas mulheres neste mundo já diz que me querem Mas não adianta somente uma que eu quero ver Mesmo sabendo que ela não pode mais nunca ser minha Ainda sofro por ela e ela por mim também Sei que sou mesmo errada em pensar tanto assim Nesta mulher que um dia deixou minha vida em fracasso Sei que ela sente saudade das horas felizes que passou Seis anos junto comigo sonhando e dormindo em meus braços Seis anos faz que me casei na igreja com ela Seis anos apenas durou nosso amor e a felicidade Sei que ela sente um profundo desejo em voltar a meus braços Mas o remorso proíbe deixando tristeza e saudade